Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia. Alberto de Córcega, uma grande testemunha em seu tempo, que deixara tudo por causa de Jesus. O jovem decidiu mudar de vida. Já aos 19 anos, ingressou como irmão leigo no mosteiro de São Vito, onde viveu até os 23, sendo intimamente formado em santidade, em solidão e em desejo de corresponder aos desígnios de Deus. Assim, retirado por um tempo em penitência, sentiu seu chamado para deixar todos os seus bens. E ele o fez. Foi para a Terra Santa, onde ficou muitos anos visitando os lugares santos e sendo instrumento de conversão para muitos. Obediente a Deus, Rainério voltou para Pisa, já com fama de santidade. Tornou-se formador dos monges e de muitos da cidade. Rainério d'água. Consumindo-se pelo Evangelho. Veio a falecer em 1161. Após a sua morte, os milagres continuaram acontecendo, sobretudo por meio da água que era benzida com o auxílio de sua oração. No ano de 1591, suas orçadas foram encaminhadas para a Catedral de Pisa, devido à fama dos milagres obtidos em seu nome. A canonização de São Rainério foi celebrada pelo Papa Alexandre III. São Rainério, tu que fostes um jovem inconformado com uma vida distante de Deus e deixaste tudo por amor a Ele e aos pobres, Conceda-me tal grande coração, incapaz de viver sem a presença do Senhor e consumido de zelo pelas almas. Amém. São Rainério, rogai por nós.